Hoje vamos transmitir todos os lances e as emoções de Barcelona e Vitória, direto do estádio Mário Pessoa em Neus. A Onça fez uma campanha muito bacana, muito legal, ficou no terceiro lugar na fase de classificação. E encara o Leão, que terminou na vice-liderança, garantiu a vaga depois de cinco edições seguidas, fora do mata-mata do Baianão. O Barcelona faz uma homenagem às mulheres nesta semana do Dia Internacional com o uniforme que traz uma das cores que simboliza essa força feminina. Já está rolando pelo gramado do estádio Mário Pessoa em Neus. Apelou, vamos para o primeiro confronto entre as duas equipes. É a semifinal do Baianão na tela da TV. Tem dificuldade, olha só o vacilo da defesa, olha o gol! Gol! E ele vai alvar agora. A dúvida é se houve uma falta em cima do Bruno Ritter. Ele anula o gol do Vitória. O Emerson preparou todo o cenário para a cobrança de pênalti, mas ele ainda está ouvindo, o VAR está analisando e eu tenho a impressão que ele vai na cabine. Ele vai analisar esse lance na cabine, ele será chamado para ser analisado e isso vai acontecer. E agora no momento o passe do Cezinha. Anula o pênalti! Nos pés de Mateuzinho, ele é sempre perigoso. Escapou da marcação, arriscou uma bomba para fora! Por enquanto, zero para a equipe do Barcelona, zero para a equipe do Vitória. Apita o árbitro, Emerson, Ricardo Andrade. Apelou, já está rolando pelo gramado do estádio Mário Pessoa, na cidade de Léus, no sul da Bahia. Alejandro dominou, foi ao chão, 4, manda o lance seguir. O rebote continua com o Vitória, tentativa do Osvaldo, a bola vai para fora. Ele agora vai analisar um possível pênalti. De fato, houve um toque do zagueiro do Barcelona. Encosta a sola com o tornozelo e ele cai, não é suficiente. Mais uma vez na outra câmera, na outra. Aí, pode soltar, pode soltar. A sola do pé toca no tornozelo, mas não é suficiente. Aí, ó, segue, tiro de meta. A decisão do jogo é tiro de meta, Rene. 11 minutos, chegada com o P.K. pela esquerda de novo, desvio. Gol! De Alejandro para o Vitória. 1 para o Vitória, 0 para o Barcelona. Cobrança, descanteio, bola viva ali na área. Desvio, Muriel! Insiste de novo, Vitória se defende do jeito que pode. O camisa 1 foi salvador nesse momento, de dentro do gol, para não ficar nenhuma dúvida da belíssima defesa do Muriel. Olha a chegada do Vitória com o perigo, a batida para fora! Chegada na velocidade do Matheus Gonçalves. Entre dois, tocou. Pode ser mais um. Gol! Do Vitória! É do Leão! Zé Hugo, camisa 17, numa belíssima jogada do Matheus Gonçalves. Zero para o Barcelona, dois para o Vitória. Apoio, Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! BYD, Bet Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado.